Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos aqui na Master League japonesa no J League Winning Eleven 10. Você pode clicar aqui no card acima para assistir o episódio passado. A gente teve as quartas de final e semifinais, a gente conseguiu duas vitórias importantíssimas e hoje é dia de final de Copa do Imperador. E a gente vai jogar contra o nosso rival da segunda divisão aí que foi o Vegalta Sendai. A gente foi goleado primeiro, a gente deu o troco fazendo uma goleada aí de 4x0 em cima do Vegalta Sendai e hoje a gente vai jogar a final da Copa do Imperador, jogo sem cortes. O Vegalta Sendai ganhou do Kawasaki Froteio por 2x0, a gente ganhou de 3x1 do Cereso Osaka. Então final da Copa do Imperador entre Vegalta Sendai e Vissal Kobe. Então hoje vai ser a partida de vingança aí, que os dois times que foram goleados um pelo outro, quem vencer aí ganha o título. Lembrando, tá gostando da série? Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações e faça uma doação da Chave Pix ou pelo Valeu Demais no YouTube se você quiser ajudar ainda mais. É uma pena que o YouTube não tá entregando os vídeos da série, tá? E faça sugestões aí, comentem o que vocês estão achando da série e também jogadores aí pra nossa próxima temporada aí, né? Quem sabe a gente consegue, se não me engano o pessoal falou que a vaga da final da Copa do Imperador vale uma vaga direta pra EFC Champions League, né? Então tomara que a gente consiga aí vencer, porque a gente já vai direto daí pra EFC Champions League. Então vamos lá, jogo contra o Vegalta Sendai. Comecei um jogo sem cortes aí. E com aqueles versos conhecidos, né? Hyang Yongji, Thiago Neves, tá aí. Kobari, Maruyama, não é o Maruyama do nosso time. Shihai, Nakata, não é o Idetoshi Nakata conhecido. Sayama, Kuma Bayashi, Thiago Neves, Hyang Yongji, Murabashi, Oshiba e Borges. Thiago Neves, Hyang Yongji e Borges são os jogadores mais perigosos aí, mas esse Oshiba também mete gol, hein? E aí o Nakazawa voltando, lembrando que ele foi expulso no jogo passado contra o Cereso Osaka. Não, é isso. Não, contra o Cereso Osaka não. Contra o Urawa Reds. Ficou suspenso contra o Cereso Osaka e tá voltando aí com a seta pra cima. Pena que os outros estão tudo com a seta normal, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Jogo contra o Vegalta Sendai. Aí final da Copa do Imperador. Jogo contra o Vegalta. O que é isso? Começa a final da Copa do Imperador Vamos tentar vencer esse jogo Difícil contra o Vegauta Sendai Time que ficava toda hora na defesa Depois no jogo que a gente goleou Os caras resolveram sair da defesa Mas acho que deve ficar o tempo todo na defesa E lá vem o Ficel Kobe Olha o cara dando carrinho já Takahagi ganhou Botani pra Hulk Olha os caras já na defensiva Olha os caras já na defensiva Só dois no ataque E o resto todo mundo na defensiva Os caras vão ficar fechados na defesa Infelizmente vai ser assim Praticamente todos os times Desse jogo fazem isso Não sei se são todos os times japoneses Fazem isso Ou se são Só Se são todos ou se são Só os times japoneses A moca cruzamento Olha aí a bola espirra Cara eu tenho uma raiva disso Olha o chute do Hulk totalmente torto Olha o cara sozinho ali Só tá os dois Tá casal eu ganho Takahagi Castolo Não tem um pra jogar junto Os caras ficam tudo marcados O Hulk Marcado e não sai da marcação também Olha o passe pra Takahagi Vamos Defende o goleiro Olha só O Takahagi tava aqui Ele parou e ficou atrás do cara Depois que eu toquei pra ele Que ele resolveu Sair da marcação Olha o passe Nossa Tentou de bicicleta de novo O Takahagi Depois Do vídeo retrasado A gente fez um gol de bicicleta Nossa A gente faz na final da Copa do Imperador Isso Olha a jogada Nossa Virou demais Ganhou Toca a bola Cara Tinha tocado Ele parou A Maoka A Maoka tá aqui A Maoka no meio Jogou ali Vai pra Hulk Tira a zaga Escanteio Mais um escanteio Terceiro escanteio Nosso no jogo Conseguiu evitar Takahagi Bate daí Takahagi Gol Do Vissal Kobe Takahagi de fora da área A bola sobrada O cara deu a cabeçada errada Sobrou pro Hulk De primeira Olha a sorte que a bola bateu No Nakamura Olha só Tirou a zaga O Hyang E o Vidi Tentou tirar Bateu a bola No Nakamura Sobrou pro Hulk O Hulk tocou de primeira E o Takahagi Mandou ali Olha a marcação ali Do Do Meia O zagueiro Sei lá Golaço E é 1 a 0 Tomar cuidado Pra não vacilar Igual o jogo passado Que o jogo passado A gente Se matou Pra fazer um gol E quando a gente fez o gol A gente já tomou logo em seguida Por causa de cagada do jogo Principalmente em campeonatos assim Campeonato de mata-mata O jogo Apela muito Que a gente faz um gol O jogo vai E já empata Começa a ficar mais difícil A gente brinca que Os times começam a ficar Igual o Barcelona Da época A gente falava O time fica igual o Barcelona Na época Era igual o Barcelona Os caras começam a tocar Tocar a bola rápido E tal E faz gol Pedido Olha Nenhum dos dois Pegou a bola Você joga O cara já Consegue ganhar Hulk Castolo Isso Togou pra Hulk De novo Olha o Hulk Aqui Cruzamento pra Nossa Ia pro jogador Calma o Tani Calma Takahagi Bate daí então Se não tem ninguém Nossa Que defesa Do goleiro Não tem ninguém Pra jogar Chuta daí então Olha aí É pro gol essa bola Que defesaça É mais um escanteio Olha O Takahagi Fica livre Aqui no canto Takahagi Tá sendo o nome do jogo Até então Olha o Mauro Na marcação Isso Faz a falta Só pra evitar Vai tomar cartão amarelo Mas tudo bem Não tomou Só pediu calma Aí ó Erra cabeçada Nossa Fukai Tem ninguém pra jogar junto Vai ter que ir sozinho Foi empurrado Shihai ganha A Maoka Tocou Takahagi Isso Takahagi pra Hulk Jogou pra Maoka Olha aqui Nossa Senhora Toca pro goleiro Toca pro goleiro Disse que ele ia dar Ele ia dar cabeçada Ele tocou Normal Otani Hulk Takahagi Ele deu um carrinho ali O cara ficou meio esquisito Ganhou Ganhou Ah Tem que marcar falta Carrinho na bola Ele marca falta Ganhou Castolo Nossa Que tirada do Castolo Fukai Fukai aqui Tá Tá o Kato ali Cruzou Kato Bola ainda é nossa Kato Vai tentar autocruzamento Cruzou aqui Nossa Tentou ali o Hulk De peixinho Olha a pressão Conseguiu Otani Tá impedido não Não tá impedido não Tentou Sobrou Castolo Derrou Takahagi Eu pensei que era o Castolo Nossa Onde passa essa bola Eu já era pra estar uns 3 a 0 E aquele negócio Os caras não atacam uma vez Aí quando forem atacar Vai ser pra fazer gol Igual o jogo passado Fukai Tenta daí Não tinha como ele cortar E chutar de esquerda Ganha isso Tenta tirar A bola sobra pro cara E marca a falta Ai meu Deus do céu Viu Saiu Final do primeiro tempo 1 a 0 Nosso time tá muito melhor No jogo Só que o problema É que a gente não consegue Fazer gol A gente só fez um Um gol Sete chutes E os caras Otani Takahagi Takahagi correu junto Sem apertar Olha o passe Se fosse um pouquinho Mais pra trás Esse passe O Castolo Ia ficar livre Isso que eu fico Com uma raiva Que acontece Nesse jogo O cara vai Camisear A bola espirra E a bola sobe Pra eles É assim que os caras Conseguem atacar Isso em qualquer peça Quando acontece isso A bola espirrar A bola sempre vai pra eles Aí ó Aí a zaga Fica perdida Castolo Calma Oca Calma Fukai Calma Fukai O Fukai vai ficar impedido Tentando Pensei que o Fukai Ali ficava em posição boa Não Ele ficou o tempo inteiro Impedido Se não ficou impedido Ficou atrás do jogador Nem pra sair da marcação Hulk Castolo Nossa Que passe horrível Do Castolo Se o Toro Faz o passe na frente Ele joga totalmente errado Takahagi Nossa senhora O carrinho por trás Ali O carrinho por trás O carrinho por trás Merecia um vermelho Olha O carrinho por trás Sem pegar a bola Ganhou Kato Olha o Kato aqui Tentou o cruzamento A Maoka Castolo Tentou ali Tiro a zaga Passe no Deus me livre Olha a bola espirrada Tá vendo A bola espirrada Agora deu O cara conseguiu ajeitar Com o peito Porque a bola espirrou Na cabeça Do meu jogador Machucar Takahagi Lógico cara O cara deu um carrinho Por trás Ali mano E o cara nem expulsou Óbvio que vai machucar O Takahagi Tem que mudar ele já Takahagi tá com força Vamos colocar o Kagawa Aqui que tá com Pau do Uraço Como diria o encanador Chapado Takahagi vai saindo Kagawa entra O cara dá um carrinho Por trás Só dá amarelo O cara por muito menos Que o carrinho Que a gente dá O cara Falta Tipo Que não foi quase nada O cara dá amarelo Pra gente Olha Sobrou pro cara Mano Olha isso Tá vendo Primeiro chute Dos caras O jogo inteiro Olha Livre Se a gente fizesse mais um golzinho Já ficava mais tranquilo Fukai Amaoka Conseguiu passar Boa A bola sobra Pro Fukai Amaoka Passa Fukai Tô falando que as vezes Não funciona o botão de 1-2 Cara Se aperta fazer 1-2 Ele não vai Ele vai quando ele quer Aí Virou de um jeito errado Aí ele perdeu Fukai pra Hulk Não deu Olha que passe Damaoka pra Fukai Faz o cruzamento De qualquer jeito Tá bom Ele cruzou caindo também O Kastolo tá podraço Agora que eu vi O Hulk tá cansado também O Guru vai entrar No lugar do Kastolo O Hulk eu vou deixar Porque O Hulk é muito útil No nosso time Kato ganhou Olha ele ganha Mas ele fica dominando Errado a bola ali Domina pro jogador Você viu Olha passou Passou correndo Sem apertar Cuidado Borges O cara dando cortinho Os caras começam a dar cortinho Pedido Não tá impedido O cara Acho que o idiota Aqui debaixo Tava dando condição Borges livre O cara dando condição Aqui embaixo O idiota Aqui embaixo Dando condição Vamos ver O trouxa Dando condição Ah, na casal Não tá impedido E pode ver E pode ver Que não tinha Caraca Mano, que absurdo Que absurdo é esse Cara Inacreditável A manipulação extrema Desse jogo Tá em outro nível A manipulação Foi em outro nível Cara O cara Impedidaço Ele não tava atrás Da linha da bola Isso Chupa Jogo Fugai Quem faz o gol Mas sei lá Ele tava atrás Da linha da bola Ele não tava Atrás da linha da bola Cara Ele jogou Ele cruzou pra frente Cruzamento Do Otani Passou por todo mundo E tá aí Fugai Pra fazer o gol 2x1 Pelo amor de Deus Cara Esse gol Foi inacreditável Agora eu sei Que os caras Vão fazer de tudo Pra ganhar Olha a zaga Fazendo cagada Meu Deus Do céu Essa zaga Eu vou ficar tocando Bola na defesa Se ficar desse jeito Só que Tá 40 minutos Nossa Eu toquei pro cara Aqui Pro Nakamura Olha o que ele joga Puck A Maoka Faz o passe Isso Nakamura Otani Ali na ponta Jogou pro Hulk Nossa O Hulk Vai conseguir pegar Não Nakamura Ganhou Quando ganha Pra jogar pro cara Olha o Fugai Aqui livre Livre Passou mal pra caramba Pressão Isso Vai terminar o jogo O Vissel Kobe Vai ser campeão Tomou falta Isso Pensei que ele não ia marcar Vissel Kobe Vai ser campeão Da Copa do Imperador Nossa bola Passe Olha a bola sobrando Final De jogo Vissel Kobe É campeão Da Copa do Imperador Depois de um assalto Um assalto Em pleno estádio Olímpico de Tóquio Um assalto Os caras Tentando fazer De tudo Pro Vegalta Sendai Tá aí cara Tá aí mano Eu vou ter que ver O replay do gol Dos caras Eu vou dar uma avançada Porque as vezes Vai que o cara cruzou E o cara estava Atrás da linha da bola Ó Vamos ver O cara não estava Atrás da linha da bola O cara estava muito na frente Não tinha nenhum jogador Nosso time O cara estava isolado Na frente Foi um assalto Esse gol Olha lá O cara cruzou na frente Cara Que assalto Vamos pra Pra celebração Tá aí Campeão da Copa do Imperador Não tem Erguendo a taça Não tem cara Nossa que broxante Nossa não tem A comemoração Da entrega da taça É só os caras Comemorando Dando a volta olímpica Pois é cara Não tem entrega da taça Nesse campeonato Da Copa do Imperador Eu acho que eu valorizei demais Essa Copa do Imperador Porque não tem entrega da taça Oito chute contra três Melhor jogador da partida Foi o Otani Acho que ele deu as duas assistências Otani jogou muito Takahagi jogou demais 3 mil aí De vitória da Copa do Imperador É isso aí pessoal Campeão da Copa do Imperador E com direito a um assalto Aí do jogo Primeira vez que eu vejo Assim o cara Marcar um gol Explícito Um gol Explícito Aproveito pra vocês Aí pra vocês verem As evoluções Acabou evoluindo Caso todo perde Ganha É isso aí Vamos terminar Da temporada Então O fim Da temporada Apareceu ali O final da Copa do Imperador A gente venceu Por 2 a 1 Aqui os outros resultados A gente já tinha visto Das copas E os prêmios O melhor jogador Do overall Foi o Ikeda Do Vigalta Sendai Que overall É aquelas notas Como eu expliquei Nos vídeos passados Por isso que aparece O melhor jogador O melhor jogador Na verdade Pelas notas O jogador mais constante Melhor nota Foi o Ikeda O artilheiro Da Copa do Imperador Foi o Castolo E líder de assistências Foi o Takahagi Vamos ver se tem mais coisa Tá aí 2 mil pela vitória E líder de assistências Mil e cada Tá aí Os dois Que foram Rebaixados Os Chimis Os Pus Que o Urtupan Com o Bolsanga E os dois que subiram Vissel Kobe E Vigalta Sendai Vão para a primeira divisão E tá aí A gente pode escolher Agora aqui A gente pode escolher Qualquer time Aqui ó De fora Pra gente jogar Aqui amistosos Igual acontece Só que não tem Aqueles times especiais Nesse jogo Ah tem sim Seleção no mundo Seleção europeia E tem algo assim Um time De jogadores Carecas Memorable team Composible Bald players E Jogadores altos Né Que eles sempre Vêm jogadores aleatórios Aqui Seleções aleatórias Jogadores altos Very tall players E jogadores carecas Então aí pessoal Não coloquei Todos aqui Eu coloquei Os melhores jogadores Da Asia Ocenia A seleção Dos melhores jogadores Da Asia Ocenia Quando jogar contra o Arce Não jogar contra o São Paulo E jogar contra o Bayern de Munique Que aqui no jogo Tá sido o Bayern Mônaco Mas não é o Bayern de Munique Na verdade Tá aí Nós temos ofertas Pelo Hulk E pelo Ono Então é isso aí pessoal O vídeo de hoje Foi encerrado Próximo vídeo A gente vai começar A nova temporada Temos que renovar O contrato dos jogadores Né O Takahag Aqui tá machucado Mas vai ficar O ranking de clubes A gente subiu Pra centésima Quarta posição Estamos num período De transferências Aqui off-season Nós vamos entrar Pelo off-season Copa do Operador Foi conquistada E é isso aí Então deixa sugestões De jogadores Pra gente contratar Aí no próximo vídeo Tá Dê sugestões De jogadores Né Pra gente contratar Aqui Porque a gente Tá precisando Contratar jogadores Vamos ver Talvez a gente Consiga contratar Agora os jogadores Poderosos aí Porque a gente Tá na segunda divisão Antes né Então por isso Que a gente não conseguiu Contratar aqui Agora ficou disponível Pra gente mudar Porque é começo Da temporada Por isso que ficou Disponível Pra gente mudar A bola é tudo Da Adidas Não tem como Colocar uma outra bola Isso aí Muito obrigado A você que acompanhou Até aqui Deixe lá Se inscreve no canal E até mais